Um por todos e todos por um. É certamente uma frase muito emblemática da literatura. Ela nos remete a um clássico literário que marcou pessoas de diversas gerações. Uma obra absolutamente atemporal. E é esse livro que eu falo hoje. Eu sou o Lucas Pessim, eu estudo letras lá no Fundão e sou o extensionista do Projeto Torre de Babel. Hoje, como você já deve ter suposto, eu vim falar de um livro muito importante para mim. Os Três Mosqueteiros, escrito por Alexandre Dumas, lá no século XIX, no advento da Era da Modernidade na França. Publicado inicialmente em formato folhetim, em um jornal da época chamado Século, A história dos mosqueteiros encantou os parisienses que se reuniam em lugares públicos e em cafés para ler e ouvir os novos capítulos das aventuras dos mosqueteiros. Minha história com esse livro começa lá atrás. Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, conheci um filme da Disney chamado Mickey, Donald e Pateta, Os Três Mosqueteiros, lançado em 2004. O filme narra as aventuras dos personagens clássicos da Disney dentro do mundo dos mosqueteiros, afirmando os ideais de honra, bondade e amizade. Já um pouco mais velho, com os meus 10 anos, me deparei com a história novamente. Eu li uma edição adaptada do livro Essa Que Tá Aparecendo, que foi minha porta de entrada para o mundo da leitura e da literatura. Desde os meus 15 anos, eu tenho a edição integral da editora Zahar, que ocupa um espaço muito especial na minha estante. O livro teve várias adaptações para o cinema, a mais recente em 2011, sendo um dos clássicos com mais adaptações para as telas de cinema da história das produções cinematográficas, sem falar que é um dos livros mais lidos e vendidos de toda a história. O livro conta a história de três mosqueteiros, Atos, Portos e Aramis, e seu escudeiro iniciante, que também vira mosqueteiro com o decorrer da história, D'Artagnan. O livro conta com personagens históricos, os mosqueteiros, os padres e o rei da França. Eles realmente existiram. No entanto, não é documentado que esses mosqueteiros foram amigos e lutaram juntos na vida real. O livro narra as aventuras dos bravos mosqueteiros, em nome da coroa da França, sobre o reinado de Luís XIII e Luís XIV. Eles, eles mesmos, os antecessores de Luís XVI, guilhotinado na Revolução Francesa. No enredo geral, a história narra as glórias francesas e seus bravos protetores, principalmente as vitórias sobre sua grande rival, a Inglaterra. O livro é uma história linda que mistura humor, adrenalina e muita aventura, que nos fazem embarcar na leitura e seu conteúdo de forma única. É uma leitura inesquecível. Eu espero que você tenha gostado e se interessado pelo livro. Caso você tenha gostado, esse livro está disponível na biblioteca, tanto em português quanto em francês. E um até breve. E um até breve. E um até breve.